Olá gatilhas e gatilhas, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui agora um pouquinho pra vocês das principais ruas aqui de São Paulo. Cara, o trânsito aqui é muito organizado, porém bem, bem, ó, movimentado, hein? Vamos lá. 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 E aí 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 Tchau. 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 Um pouquinho da Avenida Paulista. Olha, essa aqui, gente, é a Avenida Paulista. Olha, você pode andar aqui normalmente, né? Só que aos domingos isso aqui fecha tudo. E aí tem showzinhos, né? Só as pessoas podem andar por aqui. Aí tem os showzinhos, tem várias coisas que acontecem aqui na Avenida Paulista no domingo, tá? E aí fica proibido os carros andarem aqui. Show de bola, né? Tchau. 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 E chegou ao fim dos nossos dias aqui em São Paulo. Gente, foi bem rapidinho, tá? Só quis mostrar pra vocês algumas coisas mesmo. Vou vir uma outra vez pra cá só pra fazer isso, tá? Porque eu vim a São Paulo pra fazer outra coisa. Aí eu aproveitei e gravei esse vídeo pra vocês aí, tá bom? Mas breve, muito em breve, vou trazer mais novidades pra vocês de São Paulo. Não deixe de curtir e se inscrever aqui no meu canal, hein? Beijo pra vocês. Tchau, tchau. Tchau.